O escuro do meu quarto tento ver a tua luz No silêncio da minha solidão quero ouvir a tua voz Te conto os meus erros frente ao meu desespero Pois eu sei que o teu amor lança fora todo o medo Antes eu te conhecia só te ouvir falar Mas agora os meus olhos podem contemplar Intimidade é o que eu preciso pra te ouvir Ser teu amigo não apenas se seguir Voltar ao meu primeiro amor desde a minha conversão Não só te dar o meu louvor Mas também meu coração 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 Meu coração